O teu fogo é pé de vento que desce pelas montanhas Vem regar as flores secas do passado A força da criação que desnorteia meus sentidos Limpa todos os meus ouvidos pra te ver O teu gozo me relaxa, brasa viva que encaixa Nesse mar de sentimentos sozinhos E nem toda paz se flora no maracujá Mas é possível pra gente se controlar Quando essa brasa incendeia minha alma A alegria é poder te encontrar Quando essa brasa incendeia minha alma A alegria é poder te encontrar A alegria é poder te encontrar A alegria é poder te encontrar A força da criação que desnorteia meus sentidos Limpa todos os meus ouvidos pra te ver O teu gozo me relaxa, brasa viva que encaixa Nesse mar de sentimentos sozinhos E nem toda paz se flora no maracujá Mas é possível pra gente se flora no maracujá Mas é possível pra gente se controlar O teu gozo me relaxa Quando essa brasa incendeia minha alma A alegria é poder te encontrar A alegria é poder te encontrar